Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Sucessada, sucessada, sucegue e se mata o pau Tu tá cansada, tá? Tu tá cansada, tá? Eu vou provar que sou educado, toga o pau pra tu sentar Tu tá cansada, tá? Tu tá cansada, tá? Eu vou provar que sou educado, toga o pau pra tu sentar Senhoras e senhores, eu não queria atrapalhar o bailão não Mas é Will, coloca mais um real de beat pesado aí nessa porra Verde é Will, seu canário Desse jeito Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Sucessada, sucessada, sucegue e se mata o pau Tu tá cansada, tá? Tu tá cansada, tá? Eu vou provar que sou educado, toga o pau pra tu sentar Eu vou provar que sou educado, toga o pau pra tu sentar